Salve, salve rapaziada de ANMC Se liga rapaziada, só um som aqui Perdoa-me, perdoa-me se eu tô gravando o bagulho agora só porque eu só vi agora É, o som tá o Miranda Que não é mais Miranda, é a MR O Figue Moreira Não, é Figue Moreno Ai, Figue Moreno é um moleque que tem um canal no Youtube Eu tô ligado, ligado, alguns vídeos do Pelé Ele é maluco esse moleque O A Cabana Rap E o Variante, tá ligado? É um moleque de São Gonçalo Tá ligado, pá, e eu vou ver como é que ficou o som Tá indo, rapaziada? Saiu o baile Tô pique piloto de fuga Tô pinoide na fronteira Tcharia no carro que cura Passou pra quem passar Os pança que pulos a muita doideira Fazendo a mente a noite inteira Ela me ama no carro, me tá Ouvindo milho, esfumando besteira E vou sem mira nem beira Dentro da cara, descendo a ladeira Só fofo, sem álcool no bafo Passo tranquilo em todas as liceiras Se arranha é surra de madeira Comporta louco, uma peça maneira Usa limpo de infância na boca Nessa vida louca que Deus nos proteja Perdoe, ó Pai, que não sabe o que fazem Perdoe, ó Pai, que não sabe o que falam Me perdoe, ó Pai, por dizer a verdade Me perdoe, ó Pai, por matá-los em frases Caminhando entre o vento e vivendo Pra fazer meu sonho um dia acordar Correndo atrás do tempo Eu fiz da tempestade Crescer meu maracujá Calma pra tudo crescer Calma pra poder jogar Fazendo o certo que foi pelo certo E é certo um dia nós acertar Calma, 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 mano Sigo procurando o nosso lugar Calma, 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 mãe Plano de um dia voltar Chupa de hit na zona sul Chama o menor da levada luxo Chama as novinha pra fumar o xixi Convoca a banca pra acabar com tudo Toma o trampante por viciado Tudo do jeito que o público gosta E eu que pensei que era mais difícil Roubei a cena que eu tomo de volta Tomo de volta que o mundo dá volta Eu falei pra você Tomo de volta que o mundo dá volta Eu falei pra você Perdoe, ó Pai, que não sabe o que fazer Perdoe, ó Pai, que não sabe o que falo Perdoe, ó Pai, por dizer a verdade Perdoe, ó Pai, por matá-los e frades E eles me chamam de O-Tchap Dominando a city, traficando palavras Eu te cobrarei dentro da minha favela Pô, minha ragada, frase mal completada E esse é o nosso império Então, no lucio, saio, ninguém vai mentirar Pode botar a cara com o zon Que eu tô tipo franco atirando pronto pra atirar Eu não sou o senhor o ult, mas tenho o melhor produto As melhores pedras, tipo diamante bruto, nego Pedras caras, preciosas, raras Com uma letra clara que sai da minha alma Esse ano eu fico rindo Vou investir tudo nesse jogo Quem pensou que o ser um berna se fodeu de novo? Quem pensou que o ser um berna se fodeu de novo? Eu assassino de MC, freestyle, coitinho de ano Disfarçado de bandilha, espiranha passa Jogando eu passo mais tempo, chapando, chapado Pela minha city, perdoe por minha loucura E por matar esse beat Com a visão panorâmica, chapado de bala, laica Trajado na ignorância, portando cordão de prata Pia bebê que tá tudo monitorado Cola com o pai que eu te mostro o jeito certo de fazer o GPM Ah, se que é flow, hein, se que é flow Então vem com a cidade, não te toque Então não toque ninguém Eu te cuspe muitas verdades, meu bicho Mas nem vou falar, porque eles não vão me acompanhar Voa lá, falam muito o que que fala Nunca forar, pera lá Talvez um dia eu te encontro lá Tá de sacanagem, desespero Eles falam, falam, falam Eu continuo uma vida bela Tá de sacanagem, desespero Eles falam, falam, falam Eu continuo uma vida bela Na moral, tão close aqui Quero mais que esse cara se ferre, ferre Na moral, tão close aqui Quero mais que esses caras se ferre, ferre Cê pega o mic pra cantar o que não vive Chapa, sai desse mundinho de ilusão A maioria sabe como eu tô vivo Suga, por isso que tu nunca saiu do chão Fechou bem Máximo respeito, rapaziada Gastaram no som Tipo como? A cabana rap, pelo visto é um grupo E variante é outro grupo Entendeu? Por isso que tem mais gente cantando Entendeu? Entendeu? Ah Então é isso, rapaziada Eu achei o som bonzinho Tá ligado? Vou escutar de novo pra dar mais uma analisada daqui a pouco Eu achei o som mais ou menos Escutem Vejam o que vocês acharam Máximo respeito O moleque que fechou o som Gastou, fechou o som bem O antes dele Máximo respeito também E é isso, rapaziada O som ficou bravo Tamo junto T